João Dória e seu governo querem derrubar a sede do Sindicato dos Metroviários. É mais um crime contra a categoria e contra os trabalhadores. Nós não podemos admitir isso. E é por isso que o Sindicato dos Metroviários está chamando toda a categoria e todos aqueles do movimento popular e do movimento social para se encontrarem amanhã às 17 horas lá na Estação Tatuapé. Vamos fazer uma manifestação de apoio, de solidariedade e de defesa dos trabalhadores. Vamos resistir à venda do Sindicato dos Metroviários. É um absurdo o que ele está fazendo, querendo destruir a organização dos trabalhadores. Demolir uma sede que foi construída com recursos da própria categoria, contribuições de todos os trabalhadores. Nós vamos à luta. Não vamos aceitar essa decisão. Vamos anular esse leilão e garantir que a sede do Sindicato continue servindo para a luta do povo trabalhador. Obrigado. 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 Obrigado.